Música A sua visão, a minha visão, eu existo Aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você me desconfia, que eu te amaria Toda a sua visão Luz da Rivalda, te quero no palco Palco É pra estrelar Mas seu número Mas seu gênero Seu seu fado, meu Aleluia pra encher Jogar do beijo Vem, vai, cê vai Faça o número Faça o chefeiro Seu seu fado, meu Aleluia pra encher Jogar do beijo Música Você me imagina Onde você anda Onde você anda Nem sei como o chão A sua visão, eu existo Aposto que pode dar certo Este romance aberto dentro de mim Você me desconfia, que eu tinha A minha visão, eu existo Luz da Rivalda, te quero no palco No palco Vem, vai, cê vai 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 Obrigado.